Você sabia que é possível almoçar no Copacabana Palace sem precisar se hospedar? Bem que eu te mostro como é ter um dia no hotel mais luxuoso e clássico do Rio de Janeiro. O Copacabana Palace é um verdadeiro oásis no meio da praia de Copacabana. No restaurante Pérgola, você pode degustar a autêntica culinária internacional com pratos preparados pelos melhores chefes, com vista para a piscina. E ainda dá para curtir esse cenário lindíssimo da praia mais famosa do Brasil. Tem prato infantil, opção vegana e sobremesas deliciosas. Os pratos principais custam a partir de R$ 90. E aí, achou caro ou barato? Marque aqui nos comentários com quem você vai almoçar no Copa e me siga para mais dicas!